Música Um passinho, um passinho, um passinho, um passinho, um passinho, um passinho, um passinho Música Música E o cara tá fácil se fazer, não quer que já tá acontecendo E os boys, como é? Carregando o vídeo Ela tem puri, ela tem magia, ela tem puri, ela tem magia Ela tem puri, ela tem magia, que sacanagem, que sacanagem Ela tem bourie , ela tem magie Que sacanagem Tenho fogo sem casso Vai, Rebecca, vem, Rebecca, vai Rebeca! Vai! Rebeca! Vai! Rebeca! Vai! Colô! Colô! Rebeca! Colô! Colô! Vai! Colô! Colô! Rebeca! Colô! Colô! Bega Fissão, nô fica no Lêlão. Vai, Rebeca, vem, Rebeca, vai, Rebeca, vem, Rebeca, vai, Rebeca, vai, colou, colou, Rebeca, colou, colou, vai, colou, colou, Rebeca, colou, colou, colou. E os moi, como é? Carregando o bicho. E os men, vindo, vai, vai.